A votação começa em menos de dois minutos, lembrando que neste ano todos os estados vão votar no mesmo horário. Aqueles que têm o fuso diferente do horário de Brasília, por exemplo, alguns estados que têm uma hora antes ou duas horas antes, começam no mesmo momento. Então, em alguns locais a votação começa às seis da manhã, em outros às sete, no estado de São Paulo e em outros locais que seguem o horário de Brasília, às oito da manhã. Por isso, nós vamos falar sobre o maior colégio eleitoral do Brasil, que tem 34 milhões de eleitores, agora com o repórter Antony Wells. Antony, inclusive, vai conseguir mostrar para a gente a abertura da votação. Então, fala aí, Antony, já tem gente esperando só as portas se abrirem atrás de você para conseguir, de fato, já entrar e fazer a escolha. O pessoal levantou cedo por aí neste que representa 22% do eleitorado de todo o país, Estado de São Paulo, não o colégio onde o Antony está. Fala aí. Pois é, meu querido Evandro. Inclusive, as portas atrás de mim já estão abertas. Temos eleitores já esperando do lado de fora, com aquele olhar de ansiedade no rosto. Então, daqui a menos de 120 segundos, eles serão autorizados a entrar aqui, nessa zona eleitoral, nesse centro de votação que fica aqui nas faculdades Oswaldo Cruz. Por que a gente está aqui? Porque esse é o maior colégio eleitoral, não só do Estado de São Paulo, mas de todo o território brasileiro. Mais de 20 mil pessoas são esperadas aqui. Como você bem pontuou agora, são quase 35 bilhões de eleitores em todo o território paulista. Ou seja, dos mais de 156 milhões de brasileiros aptos a votar em todo o território brasileiro, a maior parte está aqui. E agora sim, foi dada a largada oficialmente do pleito eleitoral. Temos os primeiros eleitores que foram autorizados a entrar aqui, nesse centro de votação. Um momento muito bacana que a gente está registrando aqui, nesse dia de programação especial de cobertura aqui na CNN. Imagens ao vivo agora do nosso repórter cinematográfico, Bibi Johnny. Todos os eleitores que estão entrando aqui, homens, mulheres. Essa mulher, inclusive, acompanhada da filha. Essas são pessoas que vão votar para presidente da República, para governador, para senador, para deputado federal, para deputado estadual. Para vocês terem uma ideia, são quase 35 milhões de eleitores em todo o estado de São Paulo. São mais de 9 milhões de eleitores só aqui na cidade de São Paulo, na região metropolitana inteira. Mais de 16 milhões de pessoas. Ou seja, a gente está falando de mais gente que a população da Bélgica e de Portugal. Então, a gente está aqui, como eu disse, no maior colégio eleitoral de todo o país. Mais de 20 mil pessoas votam aqui. A zona eleitoral que fica nas faculdades Oswaldo Cruz, na Barra Funda, na zona oeste aqui da cidade de São Paulo. E agora sim, os eleitores estão autorizados a entrar antes dessa chegada aqui. Um procedimento que aconteceu foi a emissão da zerésima, que é basicamente um documento que mostra que não há nenhum voto nas urnas. Ou seja, que todos os candidatos estão iniciando essas eleições com os votos zerados. É claro que daqui para frente isso vai mudar com os votos desses eleitores aqui. Então, eu vou continuar aqui paradinho com a nossa câmera do nosso repórter cinematográfico, Bibi Johnny, posicionada aqui. Daqui eu não saio. Viu, Evandro, Marcela, Stephanie, Sidney. Devolvo para vocês, CNN, eleições 2022. Não devolve não, Antony. Vou pedir para você segurar com a gente mais um pouquinho. A gente está vivendo um momento histórico, hein, minha gente? Relógio zerou, urnas abertas oficialmente em todo o país. E essa é a cena que a gente vai ver. Muitos eleitores que já formavam fila do lado de fora das sessões entrando, né, Antony? E é muito diferente essas eleições. É claro que a gente teve as eleições municipais no ano de 2020, né? Aquelas eleições muito tumultuadas por conta da pandemia da Covid-19. E a gente viu atrás de você algumas pessoas passando ainda com máscara. Vamos lembrar, a máscara não é obrigatória nos locais de votação, né? Cada um está seguindo a recomendação da Secretaria de Saúde do próprio Estado, do próprio município. Mas há uma preocupação de muitas pessoas ainda com relação à pandemia da Covid-19. Agora mesmo tem uma senhora passando ali, um senhor também passando de máscara. E, Antony, eu estou vendo aqui também do teu lado direito uma colinha, porque são cinco cargos que a gente elege. Esse ano, vamos lembrar para o eleitor, né, minha gente? Oito horas, três minutos, urnas abertas em todo o país. Antony, conta um pouquinho mais dessa movimentação que você está vendo por aí. Inclusive, essa colinha que você acabou de falar agora, Stephanie, muito importante. O Sidney, inclusive, pontuou na abertura do jornal, né? Lembrando que você não vai poder estar com o celular lá na cabine de votação. Se você não baixou o e-título até ontem, você não vai conseguir baixar o e-título hoje. Então, essa colinha é muito importante com todos os números lá. Então, a gente vai seguir aqui, né, nessa zona eleitoral, na faculdade Osvaldo Cruz, aqui na zona oeste da cidade de São Paulo. A gente tem uma movimentação, tinha uma movimentação melhor considerável do lado de fora ali. Às oito horas da manhã, os eleitores foram autorizados a entrar. E, como você disse, Stephanie, daqui para frente vai ter mais gente passando por aqui. São mais de 20 mil pessoas esperadas aqui. A gente vai estar de olho em tudo. Qualquer coisa, qualquer novidade que acontecer aqui, eu vou informar vocês, viu? Devolvo para o estúdio CNN Eleições 2022.